Salmo 119, versículo 114 Tu és meu refúgio e meu escudo. Deus era para o salmista o seu refúgio e o seu escudo. Ele corria para o seu Deus a fim de escapar dos pensamentos vãos. Ali ele se escondia de sua tormenta intrusão. E em solene silêncio da alma encontrava em Deus o seu santuário. No burburinho do mundo, se não pudesse ficar a sós com Deus como um lugar de refúgio, o homem de Deus podia ter consigo o Senhor como seu escudo. E por esse meio, ele podia precaver-se das flechas peçonhentas da má insinuação. Este é um versículo experimental e testifica daquilo que o escritor sabia de seu próprio conhecimento pessoal. Não podia fugir de seus próprios pensamentos nem escapar deles enquanto não fugisse para o seu Deus e ali encontrasse o livramento. Observe que ele não fala da palavra de Deus como sendo sua dupla defesa, mas atribui sua proteção ao próprio Deus, dizendo, Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Quando nos virmos cercados por assaltos espirituais sutis, tais como aqueles que surgem dos pensamentos vãos, faremos bem em fugir diretamente para a presença real do nosso Senhor, escondendo-nos em seu poder e amor. O Deus verdadeiro, realmente compreendido, é a morte da falsidade. Feliz quem pode realmente dizer ao Deus triuno, Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Ele é quem contempla Deus dentro daquele glorioso aspecto factual, que assegura ao que contempla a mais forte consolação. Tchau, tchau.